Voltando a falar de Libertadores, gente, vamos colocar de novo a classificação do Grupo E pra vocês. O Grêmio tá classificado, como a gente já disse, e o Inter precisa de um ponto. Mas se ganhar e o Grêmio empatar ou perder pro América de Cali, o Inter é quem passa em primeiro e teria, sim, vantagem nas oitavas de final. A classificação passa por esse cara aí. A gente tá com bastante expectativa, a gente quer confirmar essa classificação, a gente quer estar entre os melhores, né, pra poder ter mais uma disputa aí de título. Marcelo Lomba volta ao São Carlos de Apoquinto, a casa da Universidade Católica. No ano passado, neste mesmo lugar, o Inter venceu o Palestino na estreia da fase de grupos da Libertadores, lembra? Para o Lomba fechar tudo lá atrás, como fez em 2019, em Santiago, o Inter garante a vaga nas oitavas. Marcelo Lomba chegou ao Inter em julho de 2016. Quatro anos e 156 jogos depois, ele já foi eleito o melhor goleiro do campeonato brasileiro, mas ainda busca o primeiro título com a camisa colorada. Mesmo assim, hoje ele tem a oportunidade de entrar para a história do clube. Contra a Universidade Católica, Lomba completa 20 jogos com o Inter na Libertadores. Vai ser o goleiro da história do clube com mais partidas na competição sul-americana. Representa muito um time do peso do Internacional com bicampeão da Libertadores. Você conseguir ter esse número de partidas, isso me dá mais motivação. Marcelo Lomba deixa para trás o Klemmer, campeão da Libertadores em 2006. Já tinha ultrapassado o lendário Manga, o Alisson e o Tafarel. Ele só lamenta não poder comemorar essa conquista com os colorados. A gente tem saudade do Beira Rio lotado, mas sabe que a hora certa vai chegar e poder comemorar essa marca e ter o nome gravado na história do clube é uma felicidade muito grande. Se depender do Lomba, os torcedores podem ficar tranquilos. Os ares da cordilheira chilena fazem bem ao guardião do gol colorado. Muito bem, Lomba e mais 10, vamos ver o provável time do Inter para hoje. O Cudê deve poupar alguns jogadores para o jogo de domingo contra o Flamengo. Tem dúvidas, mas está aqui o campeão na tela, começando por ele. Marcelo Lomba, depois Rodinei ou Heitor, Zé Gabriel e Cuesta e Wendel. Musto, Edenilson ou Nonato, D'Alessandro e Marcos Guilherme ou Peglow. E aí no ataque, Galhardo ou Potker e o Yuri Alberto, fechando a escalação colorada para hoje.